Essa hora é novo, ao fim do rosto É beijapinha pra dor, o sucesso do Brasil Pois a linda famosa safada Deixou bater na sua cara, te chamar de safada E fazer a fruta, fazer a fonte, fazer a morrer Pois a linda famosa safada Deixou bater na sua cara, te chamar de safada E fazer a fonte, fazer a fonte, fazer a fonte Foi nervosa, a tia é nervosa A safada faz você não quer mais A safada O beijo é de ti, a noite é de ti A safada faz você não quer mais A safada O 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 safada E quem gostou faz vale